O autônomo hoje teve que ir para o trabalho a pé. Isso porque a bicicleta que ele utilizava foi levada por criminosos em um assalto na ponte Florentino Avidos, a cinco pontes. Ele seguia na ciclovia, sentido Vitória Cariacica, quando foi abordado por três homens. Jogaram a bicicleta em cima de mim, eu acabei caindo, já vieram armados em cima de mim, tomando meus pertences. A bicicleta, a mochila, cartão de crédito, dinheiro, tudo praticamente, um prejuízo de quase 6 mil reais. O jovem descobriu pela internet que a bike estava sendo anunciada pelo próprio assaltante. Um conhecido entrou em contato com um bandido que não se importa em mostrar o rosto. Na conversa, ele oferece também um celular. Ele anuncia as bicicletas e as pertences também das pessoas nas redes sociais. O sentimento dele é o mesmo de outros ciclistas que passam pelo local. É frequente o assalto aqui, é frequente, porque é bem perigoso e não tem policiamento geralmente. Diante dessa situação, os ciclistas aqui adotaram uma prática muito comum. Eles preferem se arriscar e pedalar na pista junto com os carros do que utilizar a ciclovia. Isso porque no espaço que é reservado para eles, aqui dentro, fica muito mais fácil de ser encurralado pelos criminosos, principalmente no período da noite. Você entra aqui para atravessar, quando você chega na metade, você não pode voltar mais, porque às vezes tem três ou quatro pessoas já esperando lá e você não consegue fazer mais nada. Você corre e atira ou então você tem que entregar tudo, não tem jeito. Está muito complicado, eu mesmo passo por baixo para não precisar passar por cima, porque eles vêm com ignorância, vêm abordando, eles dão soco, derrubam a pessoa. Só para a gente usar a bicicleta, entendeu? A gente usa a bicicleta e eles roubam a bicicleta, não tem como. Então, vamos lá.